Olá pessoal, bem-vindo ao canal Mundo Compartilhado. Meu nome é Fernando Pereira e vou apresentar para vocês hoje, pessoal, o Lago Titicaca. Pessoal, o Lago Titicaca, situado na fronteira entre Peru e a Bolívia, na Cordilheira dos Andes, é um dos maiores lagos da América do Sul. Considerado o local de origem dos Incas, porque segundo a lenda Andina, pessoal, foi nas águas do Titicaca que nasceu a civilização Inca. Diversos sítios arqueológicos podem ser vistos e visitados ao longo do Titicaca, que tem como principal os povos Urus, descendentes dos Incas. O Lago, pessoal, é alimentado pela água das chuvas e pelo desgelo das geleiras, que rodeiam o altiplano. É um lago de água doce. Sua extensão e largura máxima são de 190 km e 80 km, respectivamente. Mais de 25 rios deságuam no lago. E o lago tem 41 ilhas e algumas densamente povoadas. O Titicaca, pessoal, é interessante pela população vivendo nos Urus, que são nove ilhas artificiais. Essas ilhas tornam-se uma grande atração turística no Peru. O Lago Titicaca, pessoal, é o maior lago navegável comercialmente do planeta e de maior altitude acima de 3.800 metros sob o nível do mar. Um dos lugares mais bonitos e misteriosos da América, pessoal. E oi, pessoal, é o maior lago de água doce. Espero que vocês tenham gostado Dessas lindas imagens Do lago Titicaca Na divisa do Peru com a Bolívia Quem não é inscrito no canal Que se inscreva, compartilhe E seja bem vindo ao canal Mundo Compartilhado Até o próximo vídeo pessoal E fiquem com essas lindas imagens Do lago Titicaca